Ó, vou falar aqui, vou dar um relato pessoal, tá? Aproveitar aqui que a rapaziada do meu YouTube, eu sou um cara que eu sou brincalhão. Tudo, resenha, e tal, e todo mundo passa muitas etapas na vida, né? E felicidades, e ter muitas condições de não ter, e estar feliz, triste, depressão, e vai, né? Então, a vida da gente é muito maluca, né? Porque às vezes a gente acha que... Altos e baixos, né? A gente acha que tá num canto gordo, que as pessoas são boas e que as pessoas são ruins, e a gente às vezes acha que tá num canto ruim, e as pessoas são boas, e a gente se supera com as pessoas e com nós mesmos. A minha vinda pra cá, começo do mês, né? Praticamente, foi uma decisão difícil, porque envolve meu pai, minha mãe, minha vida toda em São Paulo, a estrutura de casa, de tudo. E eu tava num momento muito difícil da minha vida, assim, psicologicamente, porque não tava com vontade, nem tava feliz pra gravar os vídeos, nem sei o chefe que eu era. Daí, eu resolvi vir pra cá, né? O cara que ele falou comigo, só as coisas lá e tal. E eu decidi, falei com o meu pai, minha mãe, que sempre me apoiaram em tudo pra vir pra cá, e só vim, cara. Entreguei as coisas, tava até conversando com o Fashion. Pô, abri mão de tudo, em quatro dias pra vir, pra fazer as coisas. Deus tem um propósito, tá ligado? Pra fazer toda essa resenha. Desde que chegou aqui, o Guguinha, o Guga, meu irmão, longa data, a gente sempre passou por muitas altas imagens, até dividir um ovo, um oeste, tá ligado? Qualquer coisa, a gente sempre foi muito junto com esses bagulhos, tá ligado? E eu quero falar tudo isso, pra falar pra vocês que, tipo, eu tô no melhor momento da minha vida, assim, feliz, tá ligado? Tipo, a mesma, independente de número, de dinheiro, de qualquer coisa, nunca imaginei ter que lidar com vocês, faz. O Guga pra vir morar comigo, fazer as coisas. Meu pai, minha mãe, feliz, todo mundo feliz. Então, tipo, ver o carinho da rapaziada, tá ligado? Dos vídeos. É, faz-me sentir de novo o tcheco que eu era, tá ligado? E se Deus quiser, as coisas da live vai voltar, tá? Ou não voltando, já tô muito feliz. Eu só queria falar isso mesmo, pra agradecer. Dependendo de qualquer coisa, tá ligado? Eu não sei onde eu vou estar daqui a uma semana, desde, tá ligado? Queria que vocês soubessem que sou muito grato aí, nesses poucos momentos. Pô, Jesus, tá louco. Pô, também nunca imaginei ter essa intimidade, contigo, cara. Pode crer que é merecimento da pessoa tu, né? Abraço, 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 abraço. Abraço pra Lepinho, né? Muito legal, foi muito legal brincar contigo também. Sou da brincadeira, sou da resenha, gostei muito de ti, tua energia é 100%. Obrigadão. A gente também tá muito feliz contigo aqui, cara. A gente fechou o time muito legal aí, acho que a galera tá curtindo, porque o pessoal vê a verdade na gente, no que a gente passa. Tá sendo muito legal pra gente aqui também, cara. Não sei lá, tu traz felicidade, tu é agregador, tu agrega as pessoas, tu gosta de todo mundo estar junto, olha o que a gente fez ontem no kart, não só isso, mas detalhes, tá todo mundo junto, tá brincadeira, isso aí tudo é tu, é tu. Eu gosto da tua sinceridade também, de não ser tu mesmo, tem que ser muito autêntico, tu é autêntico, então se não fugir disso aí, tu não consegue fazer os vídeos, e agora tá conseguindo fazer de novo, muito legal. Parabéns. Obrigado demais, não tem noção. É isso, rapaz, eu queria falar isso aí, eu não queria mesmo acionar, mas sou muito fraco pra fazer essa coisa. Mas tem todo mundo, eu acho que a garantia já encasgou também, todo mundo fica na emoção, claro que sim, né? E é isso, espero que vocês gostem, vou cada vez gravar mais coisas, e o segredo na verdade é que eu tava falando pra todos nós, falando um pouco fácil também, tiver a oportunidade de trocar uma ideia mais avançada, com a dor, mas é ser feliz, o segredo é ser feliz, e é isso, só agradeço aí, por precisar de mim, eu vou estar sempre junto. E aí, como é que é? Tá, pra concluir, pra concluir, um choquezinho. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui, amigo. Como é que é aquele negócio que tu fez? Do que é? O que tu falou? Um, dois, três? Hey, 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 hey. Como é que é esse negócio? Então vamos fazer aqui, ó. Como é que é? É no três, é dos nossos reis. Um, dois, três. É do nosso rei! Faixa pra agradecer. Ah, então você gravou, né? Fazia tempo que eu não emocionava. Escorreu lá na gravada. Mentira, pô! Ali tudo foi... Suor, suor masculino. Alho! Rapaziada, então, já que esse bloco começou, mas eu vou abrir, então eu vou abrir, tá? Mas já de antemão, agradecer a você também, aí também. Se não fosse vocês aí assistindo os vídeos e tal, eu não estaria nesse ritmo de vlog, né? Estaria fazendo um a cada dois dias como não era o previsto, né? Dia sim, dia não, né? E daí comecei a fazer feedback, vocês comentando, curtindo, e aí eu animei muito e é isso. Dois vlogs por dia, rapaziada, e eu não vou parar mais, tá? Show, então. Muito obrigado pelo carinho, mas do fundo do coração, o Cheves Brawl tá animado, feliz. Será que tu tá com a câmera dentro do meu olho? É isso mesmo? Não, tá lá. Aqui, ó. Peitão aqui, ó. Ó, tá valorizando. Tá vendo? Então eu tô focado na dieta, tô bem. Você ainda não vê nas câmeras, mas eu tô estressado também, tá? Porque, rapaziada, vou falar a você, o Celinho tá querendo, tá querendo, viu? O que é isso, mãe? Tá filmando o frango. Ah, mãe, agora é roteirista. Bem, mas, irmão, tô pegando no pé dos meninos aqui pra ver vídeo, tudo, tá ligado, mãe? Mas os meninos tão se dedicando aqui, rapaziada, então, manda o coração aí, dá um dia de descanso sem o Celinho ser demitido. Hoje você não vai ser demitido, só hoje. Muito obrigado, meu padre. Eu tô desfocado? Não. Ainda bem que vai dar mesmo. Você não tá focado no treino, mas desfocado na câmera. Tá demitido. Então vamos abrir o vlog, e fala comigo, homens! Tchamp dos Canários é diretamente de Florianópolis. É claro. Rapaziada, é o seguinte, o vlogzão de hoje é Partiu SP, tá? Estamos indo agora, não tô fazendo meu rango aqui, estamos indo para São Paulo, porque tem o Arnold Classic, tá? Sendo que a gente vai fazer várias coisas lá, tá, Celinho? Vai. Vou lá na minha casa antiga, vou pegar minha habilitação, vou no dermatologista, vou na dentista, vou na minha gerente, vou na maquinista, vou na minha fisioterapeuta, vou na minha dentista, tudo isto, eu estou indo lá porque, e vou nas minhas amiguistas. Rapaziada, vou no Arnold, vou encontrar o Balestrin, que eu tô morrendo de saudade do Balestrin. Puta que merda, Balestrin. Já combinamos aí. Aliás, a gente não combinou, a gente falou que vai se contar, pelo menos um abraço vou dar. Vou lá na Fuse Estética Automotiva, Renato, vou dar um abraço nele também. Ok? Então, vamos passar quantos dias em São Paulo? 3 diazinhos. Ó, Mendes, eu tô com essa cara de sono, porque olha a hora, duas e meia, rapaziada. E o que a gente tá fazendo? Vamos de carro daqui pra São Paulo, vai chegar lá o quê? Meio dia. Meio dia, né? Meio dia, meu detré de uma hora, tá? E daí a gente vai indo. Fechou, Mendes? Então é isso, rapaziada. Vamos pegar um pouquinho das coisas aqui, ó. Pra vocês como é que tá essa coisa. De lá... Nossa, nem conto. Lá de samba a gente fica em samba até segunda. Segunda a gente vai pro Rio de Janeiro, tá? Do Rio de Janeiro a gente passa uma semana lá. De segunda a segunda, porque tem a Blast... Blast... Cadê o S? Não sei o nome do cérebro, não sei. S-N. E-M. E-I-I-L-M, tá? É um campeonato de CS, rapaziada. Tá ligado que o campeonato de CS o Chavis Love tá lá, logicamente, com a nossa patrocinadora master. Rival, premissão para partir. Isso mesmo. Tá? Então a Rival falou, Ai, Chavis Brown, eu quero que você vá lá no Rio de Janeiro e lança a Braba pro Imerino. Ai, Chavis Brown fez como? É claro. A Rival mais uma vez lançando a Braba, e é lógico que vocês agradecem, porque vai ter o quê? Aquele conteúdo prêmio, tá? Tô levando 2 câmeras, 1 massagista e 5 animadoras de vlog para vocês. Tá? Então, rapaziada, vai ter conteúdo prêmio e logicamente quem tem cupom de bônus CHEV2K Tá? Ai, Chavis, qual é o cupom? Deixa de ser leiga, é meu nome, é só colocar, é igual o Youtube, igual o Instagram, igual o X Vitals, é igual o Tic Tac, é igual a tudo. É igual o Twitter, é igual a tudo. Qualquer coisa que você precisar, CHEV2K Tá? Fechou? Lembrando que é com 3i, tá? Basta ler. Show? Então, rival, estamos prontos, vamos partir para o Rio de Janeiro, segunda-feira. E eu tô levando mesmo, tá, rapaziada? Tudo que eu falei, eu tô levando. E logicamente, esqueci, além de bônus, cupom, no primeiro depósito, até 500 reais, 100% de bônus, e outros bônus que vai vir, aonde? no Telegram, tá, rapaziada? Vou lançar a Braba, logicamente. Ah, Cheve, lança a Braba aqui no Youtube. Aí é burro demais, né? Pô, o Youtube não é ao vivo não, pô. Então, os jogos são ao vivo. Eu tenho que lançar onde, Célinha? No grupinho do Telegram, tá? Então, mais uma vez, Célinha. Vou tentar mais uma vez. O link vai tá aí? Vai. Quem acredita não respira? Morri. É. Tá, rapaziada. Então, entra no Telegram, porque a gente vai ficar lançando a Braba. É grátis, tá? Show de bola? Fora a resenha também do grupo, né? Sim, verdade. Tem spoiler, tem várias coisas no grupo. dia a dia, making off. Então, o grupo no Telegram tá movimentado, rapaziada, tá? Show de bola. E logicamente, no Instagram, eu vou ficar soltando aí. Mas, no Telegram, vai ser mais... Nossa, velho. Olha, quem não acompanhou o Verdu, me algemou, velho. Meu ombro foi de F total. Aí, Edu Corrêa deixou. Esse cara todo aí, eu tô lesionado. Acabou com a competição F. Tá bem? Então, vamos deixar ele me mimou. O frango vai acabar aqui. Minha mala tá pronta. Mala do Celinho, o Gunga, Dudu, e a gente tá indo pegar mais um câmera. É isso. Fechou? Partiu? Posso ir, mãe? Mãe tá sozinha. Um abraço aqui, mamãe. Gosto de despedir. E o preço das malas aí? Quem acertou? Meu, de mãe aqui no YouTube. Ah, é? Mãe, mãe, a máquina de mexer lá. E eu acabei de fazer lá no Instagram, quem acertasse o peso da mala ia ganhar cem reais no pix. De três horas eu falei que dá resultado. Falta meia hora. Então, fiz uma brincadeira. Se você não segue no Instagram, está perdendo time. Acho que é isso, Celinho. Já atualizei. Dei de todas informações. Guga? Uuuu. Terminando de arrumar, né? Vamos partir já já. Ele ia não acreditar. Mas tá melhorando, tá melhorando. O Guga é bom em quase tudo, né? O cara pode ser bom em tudo, né? Em horário ele é desprezível. Hahahaha. A palavra desprezível é forte. Veja, homens. Eu poderia falar esse vlog uma hora. Esse vlog uma hora que eu tô a fim de falar. Eita, o frango! Meu Deus. Homens, eu gosto assim queimado mesmo, velho. Pô, esse negócio aqui, rapaziada. Eu já morei em muitas casas, né? Já viajei o mundo, galáxia, continente, esses barcos todos. Mas, men, essa grelhazinha do lado do fogão aqui é cheatado, né? Aí eu liguei, deixei lá, galáxia, e é isso. E olha, rapaziada, o segredo, sério. Fica aqui e gira. Eu falei que ia ser a preparação. Toda mostra pra rapaziada. Olha aqui. Olha o cara que eu vou levar pra São Paulo. Ah, Thiago, o que é isso? É isso mesmo. Uma caixa... Como é o nome disso aqui? Isopor? Isoporzinho é um... Qual o nome desse negócio? Pule. É como? É um... Isso aqui? Como é o nome disso? Mas, enfim. Vou levar isso aqui. E, logicamente, tem que ter maior cuidado com isso aqui, tá sério? Tá. Ah, Thiago vai levar isso. Gelo, rapaziada. Gelo. Ah, vai comer, tomar água quente. É não, mãe? É, eu tava procurando um negócio que o Marcelo mandou procurar, e eu esqueci o que foi isso. O Cooler. Foi, tá aqui. Agora me lembrei. Olha aí. Achou? Tá aqui, ó. Agora que eu me lembrei. Você pediu. Tá pé com água. É pra mim. É pra mim. Então já vamos mudar o gelo ali, né? Putar pra cá. É, é prazer. Melhor. Xiii, Maria, quem sobra? Era gelo, aí virou água. Tá vendo? Então é isso, rapaziada. Estrala o like. Já enrolamo demais. Vamos lá pegar um pouquinho da mala, fazer as coisas como é que tá lá em cima. Vamos? Querem ver? Será que vocês querem? Não é que vocês querem vlogizar se vocês gostam. Vamos mostrar como é que tá as coisas aqui. Vamos, dale. Rapaziada, eu tava subindo e futei um vídeo. Achei que o Luizinho tava errado um tirai não. Rapaziada, o Luizinho tava jogando o pokerzinho aqui no torneio. Falta cinco, já premiou? Cinco left. Tão no item já. Primeiro ganha quantos mil dólar? Cem mil dólar? Trinta K. Trinta K. Falta cinco, rapaziada. Manda good vibes aí pro pitbull. E vai dar boa. E engraçado que o Luizinho, pô. Ele fica dois minutos sentado, dois minutos de pé. Ó, nove e dois a win, né? É tudo. Nove e dois. Ó o nome do Luizinho. É meu primo do Tchalkenko. Makachev. Olha aí. Não era antes, não? Nove e dois. Quer ver? Vai bater o teu doido. Olha aí. Era a rua, viu? Meu Deus. Nove e dois era a win. Vamos ver aí. Ave Maria. É o dia. Que isso, Jesus. Vamos ver só essa mão aqui e a gente sobe também. Fodou? Fodou? Então vamos subir. Pra não zicar o pitbull aqui. Show. Boa sorte aí. E vamos lá. O Luizinho não vai mesmo. Porque ele tá operado, né? Ele tem uma cirurgia que ele operou daqui até o quinto. Aí não dá pra fazer muita coisa não. Mas ó, mala tá aqui. Aqui é kit academia. Bom box. Capacete, caso alguém caia. Capacete, vai? Acho que não. Mas se quiser, a gente vai levar. Essa bolsa aqui é o que? Daí é equipamento. Tá. Equipamento. Tamo levando três câmeras, droninha toda e vamos subir. E agora vamos invadir o Google aqui. É melhor. Já fechou a mala já, filhote. Respeita. Trabalhei até duas da manhã, viu? Já tô pronto. As assessorias, né? Rapaziada, você não assina uma assessoria do Google porque ele está lotado, meu amigo. Ele não tem vida. Assim, ainda tem vaga. Tem vaga? Quero só ver essa, tá? Mas é isso, meus amens. Ó, você aí já fazendo aquele merchandising gostoso, tá no link na bio do Guga, tá? Basta acessar lá. Ele mudou o Instagram. Só vou divulgar porque ele mudou o Instagram. É Guga Galvão Lutre agora, tá? Eu já pedi faz três anos. E eu mordei ontem. Você, eu sou a inteligência. Guga Galvão Lutre vai lá, na bio tem lá. Você clica e daí vai ser redirecionado para um canto obscuro. O canto onde minha secretária responderá todas as suas dúvidas. O secretária quem é? É uma secretária secreta. Eu não conheço, não. Eu queria conhecer da secretária. Eu quero conhecer, na verdade, a tua prima. O que é isso, mãe? Ah, tá. Vamos pesar aqui a brincadeira. Deixa eu ver, peraí. Já sei quantos quilos tem. Vai. Não. Levanta o selinho e chuta. Eu? Sim. Tá filmando eu porque... Peraí, então. Corta. Aqui tem 19. Guga. 20. 20? Meu Deus, vocês são horrorosos de peso. Tem quanto? 14.8. Ixi. Vamos lá. Vamos ver. Oi, Gui. Pera, pera. Olha, Gui. 15.3. É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina. Eu não erro, porra. É tudo. É comida. É balança. Banana. É tudo, Guga. Tu não cansa de errar, não? A banana se acertou com casca. Sem casca, quem acertou com ele. Ai, tu já imaginou ela ser a casa? Eu sempre peço sem casca. Ó, quem chegou pra pedir o íntia também? Tu falou do íntia do Guga? Ô, meu Deus do céu. Sai o tio Guerra, que ele falou que só vai tirar esse abajur. Eu nem sei quanto seguidor do tio Guerra tá. Pronto, hein? Vamos lá. Deixa eu ver quanto seguidor do tio Guerra tá. Vem, tio Tio. Vem. É isso, Gui. Vai lá. Vamos agora. Chega tu. Deixa eu ver aqui quanto seguidor do tio Guerra tá. Tio Guerra tá com 122 mil seguidor, tá? Ele prometeu que ia voltar a apostar quando bater 125. Ele é mil seguidor, men. Então corre lá. Segue o tio Tio. Ele merece, tá? Esse boca de abalo. Show? Ó, minha malata pronta. Vou mostrar aqui rapidinho. Ó, mas é isso, ó. Um lado, camisa. Camisa regata. Camisa de manga, moletom. O outro lado, cueca, meia aqui fora. Ó. Calça, blá, 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 blá. Ele é separadinho, tranquilo. Organizado. E dale. Fecha a outra mala. Só tênis. Ó. Tênis, coisas. Ó. Tô levando quatro, cinco, cinco tênis e coisas de dentro. Eu coloco aqui, ó. O necessário. Com os dentes, né? Que eu sou higiênico. Beleza, tá aqui. Vou fechar já. E eu sempre levo essa mochila, que é o kit sobrevivência. É onde saem os vídeos mesmo. Notebook, Macbook, óculos. Power Bank. Celular, carteira. Tudo que assim que eu preciso tá na bolsa, porque não tem erro. Ó. A GoPro, caso de erro, já. Ué, fala comigo, entendeu? Sacou? Então, Mendes. Essa bolsa aqui, realmente tem quase tudo, tá? Vitaminas, carteira, remédio pra dormir, cafeína. Power Bank. E é isso. Fechou? É isso, rapaziada. Só vestir a camisa. Partiu. Let's, bora? Oito horinho de viagem. Nossa, é muito mais. Vamos embora. Até cansei. Já já nós volta. Engraçado que o Puga faz vista dizendo que ele foi. Ele tá pro modo. O cafeína vai mandar a cara, mano. O Puga tá pronto, mas eu tô em conta do Zedano, gravando o fogo e a gente manda o negócio. Deixa ele aí. Deixa ele. E aí, Travis Brown? Vai dar tudo? Tem que dar. Vai botar assim, né? Calma, tu tá pequeno. Bota pra lá. Nunca jogou Tetris, não? Não. É assim que você... Vem, que p... Eu não acredito. Vem, essa aqui tem um quilo, velho. É. E minha... Bota a coisa dentro, bota a coisa dentro depois. Peraí que tem uma grande ali. Rapaziada, graças a Deus esse povo vai viajar. Vou dormir tranquilo. Dudu, ronca demais, cara. Ô, Dudu, estamos falando de tu aqui, ó. Vou dormir em paz sem zoar esse moleque. Tô ouvindo músicas, gritando. Ouvindo músicas, eu tenho esforço. É, de 5 horas da manhã... Para, as que estão desentupindo a lagoa ali. Quer que põe ela primeiro? Não, é assim mesmo. Vamos ver. Vai dar. Tem que tentar. Não, você falou que dá. Já tentei de outro jeito, agora só espero. Espera o que é tudo. Vai colocar e fazer... Peraí, Dudu, Dudu, Dudu. Tá. Vou colocar por aqui, ver se... E eu vou ver atrás como. É, tem isso. Vai esperar o que é um milagreiro? Ainda tem a mala do cara, velho. Tem mala demais. A real é essa. Rapaziada, chegamos. Pegou o tempo que a gente saiu no pônei, ó, né? Pegou, cara. Pegou nada de que horas? Pegou nada. A gente saiu de lá. São cinco da manhã. Tá previsto pra gente chegar em São Paulo Beach. Deixa eu ver aqui. Ó, falta doze horas, ó. Geral. Ó como é a gente que a gente tá. Tá previsto pra gente chegar de doze horas... De doze? É. Doze e dois. Rapaziada, então, vamos finalizar aqui. Metei margem, né? Tô com sono. O Guga já tá naquele jeito dele. Só ronco e alegria. Tá? E a gente foi buscar, ó. Homem. E aí? A gente foi buscar aí, rapaziada. Vai fazer parte aí da equipe aí nessa jornada aí, tá? Vamos ver as edições aí dele. Você já diz se a gente já demite ou não, né? Vamos ver aí, né? Vamos lá. O cara é um monte das edições aí também, rapaziada. E vai gravar junto com nós aí. E é isso. Fechou? Ó, tá frio aqui. Você tá com frio não, velho? Não é nada. Tô tranquilo aqui. E tá treinando? Parece que tô treinando. É, tô com caros de manga aí, né? Aí, Dudu. Agora o Dudu tá frio. Aí, ó. Agora eu tô com amoral, hein, pai? Aí, ó. O Dudu dói, tá? Eu vi que é o cara mais nesse que tem. Então é isso, rapaziada. A gente vai bater um ranguzão aqui, tomar um café, um biricuti com um energético, comer alguma coisa. E a gente agora finaliza e a gente já volta em São Paulo também. Vamos finalizando por aqui. Se gostou do vlogzão, foi rapidão. Só esse translado aí até São Paulo aí. Muito obrigado pelo meu carinho. Deixa nos comentários aí. Arregaça. Fala o que vocês querem de conteúdo aí em São Paulo. Logicamente vai ser conteúdo aí do Arnold. Eu vou lá no Cerol domingo. E dá ideias aí. Que a gente vai ver aqui e ler pra vocês. Esse vídeo sai quando é amanhã já, né? Marcha. É nóis, mens. Agora eu vou fazer um patrocínio que você vai gostar, viu, Luguinha? Porque você merece. Não é essa, não. É essa aqui. Léo Sup. Boa. É, me ajudou no comecinho lá em Natal, rapaziada, tá? A gente não tinha dinheiro pra nada, né, não, Luguinha? E ele liberava o E. Tu acha que eu vou esquecer? Ele é monstro aí, ó. A galera de Natal aí, ó. Merchandise aí. Léo Sup aí. Foi, cara. Realmente é brabo, tá? Show. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Já que, adivinha, você que tá chegando agora, eu lhe apresenta o Celinho. Organizei gravando aqui, você de casa. Lembra aquele frango que eu preparei? Hã. Pra vir pra viagem? Sabe o que aconteceu, Dudu? Tu não sabe bem não? Não. Mãinha, esqueceu o frango. Celinho, né? É, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha. A gente parou agora aqui no posto, tá tudo tranquilo. Quando chegar lá eu aviso, viu? Peço. Sim. Porque eu fiz. Rapaziada, enfim. Mas, Gugu, isso aqui não vai matar não, né? Sai off, né? É. Tranquilo. Mas a culpa foi minha porque era... Não, não. Eu fiz, eu tava gravando, eu fiz o meu frango. Sendo que eu fiz, Celinho, coloca o frango na mochila, a comida ela tá pra levar. Mas, é, ele, ele tem que arrombar um jeito de perder a minha vida. Na cozinha, bora gravar, Celinho. Vai gravar. Tem que gravar as malas, não sei o que, não sei o que. Ué, ué, ué. A comida era sua porque você não pegou. É, o problema é porque a culpa é minha mesmo porque eu fiz isso aí. Tá demitido. Então, rapaziada, ó. Guga trouxe a Whey, a gente vai bater os macros aqui com a Whey. Aqui é franguinho, aqui dá pra comer. Tem pão, frango, só tem um pouquinho de malnese aqui, mas... Meu corpo absorve tudo, né? Aquela máquina. Tá suave. Mas o que aí, Guguinha? É isso, né? A Wheyzinho, já era. Ó, o Gugu é focado, né, velho? Olha a cara dele de puta. Não queria quebrar a dieta, cara. Mas tu não tá bebendo, não. Pra mim, a dieta é grande. Chegar lá em São Paulo mesmo, o que a gente tá fazendo aí? Vamos por B&B. Mostra pra vocês. Aliás, vamos pegar minha carteira de habilitação. Aí vou por B&B. A gente vai dar uma descansada. Depois, feirinha. Pronto, a gente faz em jejum. Em jejum até a hora da feira. É isso. Show? Agora vamos finalizar. Gostou do vlog? Estão lá e compartilham. Amanhã eu apresento a rapaziada toda aqui. O que a gente vai fazer. E é isso. É bom todo dia pra vocês. Deixa nos comentários o que tá gostando. E vamos lá. Vamos embora. Quatro dias em São Paulo. Sete dias do Rio de Janeiro. E é isso. Tá bom, Sérgio? Eu vou comendo. Aguenta mais ver se o cara.